Estamos aqui com mais um experimento para o Geração Gamer e eu não sei se vocês sabem, mas todo jogador que se aposenta no rumo ao estralato é avisado no início da última temporada da sua carreira. E ao final de tudo isso tem o jogo de despedida, onde ele é ovacionado, tem algumas cutscenes maneiras e tudo mais. Daí em diante não tem mais o que fazer, ele vai se aposentar e o jogo vai ser zerado, você não continua mais o rumo ao estralato. Porém hoje estamos aqui para fazer um experimento bem cabuloso, tentando jogar com o Neymar no auge dos seus 50 anos, a idade máxima que o PES permite. E vamos ver o final disso tudo, chegando para esse jogo de despedida, vamos simplesmente arrebentar. Fazer muitos gols, dar muitas assistências, fazer a melhor partida de toda a nossa carreira para ver se existe alguma cutscene ou alguma opção dele rejeitar, desanimar, desistir da aposentadoria e jogar mais uma temporada que seriam aos 51 anos de idade. Será que isso é possível? A gente vai ver hoje. Já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora! Logo de início está ligado, o veterano Neymar dá exemplo e contribui muito ao time. Neymar decidiu encerrar sua carreira no time do Santos, ele está como ponta esquerda e como vocês podem ver, realmente 50 anos. Como eu já mencionei, ele avisa no início da temporada e vocês podem ver que é o final dela. Temos o jogo de despedida que inclusive ainda nem foi organizado, mas a gente vai chegar nele e vamos arrebentar nessa partida para não aposentar mais, para tentar voltar atrás e ver se é possível. Estamos simulando todas as partidas, mas o Neymar vai jogar de acordo com o técnico. E vai que ele arrebenta ali, faz gols, mesmo estando com apenas 79 de over, mas por uma idade de 50, está bom demais. Olha só, ele jogou um jogo, não fez nada porque o Santos perdeu. Janela fechou, ele não recebeu proposta, mas o Peixe virou e passou de fase aí na Copa do Brasil. O Neymar ainda não fez nada. O Peixe foi até as quartas de final da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo. O Neymar tem 5 jogos e 2 gols marcados, está bom demais. Neymar segue no banco devido à idade e o cansaço é acumulado. Começou o brasileiro e o Peixe começa perdendo na Vila. Jogando alguns jogos, outros não, 10 rodadas, o Santos não está mal. Está na sexta posição e o Neymar tem 3 gols em 11 partidas. E olha só, hein, torcida triste com a saída de Neymar após confirmação da aposentadoria. Estamos aí no início do retorno e agora sim que o jogo foca e comprova que realmente o Neymar vai se aposentar. Santos está em sétimo aí, já quase no fim do campeonato. E o Neymar também desceu o overall agora para 78 e ele tem 5 gols e 2 assistências em 21 partidas. O campeonato terminou, o Neymar não aguentou jogar as últimas partidas e o Santos despencou. Terminou em 11º, só vai jogar a Sul-Americana do ano que vem e o Neymar ficou em 28 jogos, 7 gols e 2 assistências. E na seleção do campeonato ele passou longe. E agora sim foi marcado o jogo a partir da homenagem à despedida do Neymar. O jogo será contra o Flamengo, um dos times que ele falou que um dia queria vestir a camisa. E agora é que a gente vai deixar no nível mais fácil do jogo e com 6 minutos de duração para a gente tentar meter gol e dar assistência. Dá uma conferida aí você que nunca viu a cutscene de aposentadoria do jogador no rumo ao estralato. É algo que sempre quando eu vejo, mano, eu acho muito interessante porque de certa forma para quem jogou, né? No caso nosso a gente simulou, mas para quem jogou uma temporada dessa, várias e várias até se aposentar, dá uma certa tristeza e um certo sentimento assim de orgulho também por você ter concluído a carreira do jogador. Olha aí mais uma cutscene, mais uma parte dela mostrando o Neymar chegando em campo. Foco todo nele, né? Já que é um jogador que está se despedindo dos gramados aos 50 anos de idade. Já vamos na passagem já pé de bola. Aí o Ney dominando, a gente está bem lentão, né? Pela idade ele perdeu muito overall, principalmente de velocidade. Mas ele segue, ó. Tirando a camisa e o físico está 100%, mano. 1x0 o gol do Neymar. Ele vai para a galera ali e está maneiro por enquanto. O objetivo aqui é no mínimo um hat-trick. Então se manda. O tempo ali está curto, mas a gente também pode dar assistências, né? Que conta bastante. Vai, faz, 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 faz. Boa! Um gol e uma assistência até agora. Vamos pegar essa Soteldo. Já lança para o pai. Só tomar cuidado, né? Que... Ah, cara, tem um detalhe. A gente, inclusive, já está com o cartão amarelo. Se eu simular alguma parada, pode ser que a gente tome o outro amarelo. Vamos confirmar o nosso hat-trick agora, hein? Bola ali nas costas da marcação flamenguista. E ele domina! E ele bate com categoria 4, 3 do Ney e uma assistência. Já estamos aí no segundo tempo. Vamos seguir metendo gol. Uma assistência. Eu acho que já está de bom tamanho. O foco agora é meter mais gols que valem mais pontuação. De repente, a gente chega próximo da nota 10. Cara, e no nível fácil, o nosso time está de sacanagem. Quase que tomamos gol aí do Flamengo. Contra-ataque, pai. Toma ali, bola. Mais uma assistência aí do Ney. É só caprichar, moleque. Bota lá dentro. Ney na parada. Ney na parada. Pedir. Deixa para o cara que eu estou impedido, moleque. Eu estava impedido. Cara, precisamos de pelo menos mais esse gol, né? Para a gente concluir 5 gols e 2 assistências. Então não pode perder de jeito nenhum o Neymar. Boa! Gol do Neymar. 5, 2 assistências. Reta final. Vai acabar o jogo agora. Vamos ver juntos se vai ter uma cutscene. Se vai aparecer de repente uma opção de continuar mais uma temporada. Ou sei lá o que, véi. Se acaba por aqui mesmo. Vai terminar. Só manda. Vai, cara. Chuta no meio. Fim de papo. Aí as câmeras já focam, né? Para o Neymar. A partir da despedida toda. Mano, todo o Ibope vai para cima dele. Olha que maneiro. Até o adversário aplaude, cara. Como vocês viram ali, o Arrascaeta aplaudiu. Lucas Lima, que já está aposentado há muito tempo. O Soteudo também aparece ali. O Neymar está ovacionando a galera. E vamos ver, cara. O que será que possa acontecer? Ou será que vai acontecer alguma coisa? Aí chegou as câmeras. A gente já fez um experimento desse com o Cristiano Ronaldo. Mas se eu não me engano, a gente não conseguiu fazer tantos gols, né? Não teve uma nota tão alta a ponto de o cara repensar a sua situação. Se continuava ou não. E agora, hein, mano? Bora ver. Se vai dar game over. Vai dar. Deu game over. Aqui vai aparecer, ó. Vamos acelerar aqui. Vai aparecer todas as legendas. Todos os times que ele jogou. A quantidade de gols, assistências e tudo mais. Mas como a gente já começou aqui no Santos, né? Aí só vai aparecer os dados do Santos realmente. Mas para quem jogou até zerar o Rumo ao Estralato com 36 anos, você já zera. Ele automaticamente se aposenta com 32. Se eu não me engano, já aparece a opção para você decidir se quer aposentar ou não. Quer continuar mais um pouco? Mas passou dos 36. Automaticamente é game over. Vamos ficando por aqui então, hein, mano? Acho que não vai ter nada. E é isso mesmo. Agora tem os anúncios dos melhores jogadores. Esse aí é o melhor jogador da Ásia. O Oscar. E, ó, como vocês podem ver, a gente nem consegue continuar o restante. Para ver quem vai ser o melhor ali de... O rei da América, se eu não me engano. Mas nem consegue, ó. Fica apagado aqui para avançar o tempo. E está ali o Neymar dando entrevista. Lembrando que a gente está gravando aqui já... Já chegando em 2024, mano. Mas ali o calendário está em 2020. Tamo junto sempre. E até a próxima. E... Má!